Dá uma engraçadinha aqui pra você ver. Desarmou a mente totalmente, né? Foi na hora fora de tempo. Tempo de dar o gol. Estou lá no... Começou o campeonato. Eu finge que estou lá na academia do Cleide. Fazendo Gil e Pong. E a vez do Carlos. O cara vai entrar, hein? Se ele entrar... Eu estou com a mente indefesa. Se a fim tapa... Você põe distância, põe distância. Daqui ninguém... Se entrar, você toma um monocêneo, né? Você toma um monocêneo. Isso o cara...